Sua ordinária, você não presta, Raquel. Oi, Tonho. Vamos? Putz, eu pensei que você não vinha. Você foi lá para o lado das pedras? Ah, era só um passeio. O Marcos gosta de caminhar. Ei, eu estou fazendo passeio. Que bom. Você quer que eu passeio? Não, não precisa. Você está aqui. E aqui. Eu não preciso ficar olhando para o teu rosto para saber que você é bonita. Você me salvou. Oh, oh, poxa. Tua pele é macia. A sua também é, Tonho. Ah, voltou por quê? Eu quero te fazer umas perguntas. Bom, mas vai ter que esperar porque eu estou de saída. Espera aí. Era você que telefonava para cá, atrás do Marcos? Era. Por quê? Porque eu queria ouvir a voz dele. E foi você que atirou no Vanderlei. Ai, meu Deus, esse assunto de novo? Foi você? Ele estava morto. Foi você? Fui eu. Com o revólver do Marcos. Eu não vou repetir essa história, tá? Quer dizer que se a Vilma não tivesse dado aquela garrafada na cabeça do Vanderlei, ele teria sido assassinado por você? Isso mesmo. O Marcos ia ser incriminado. Ah, você não deixaria. Você correu, tomou o lugar dele. Você me deixaria ir para a cadeia? Você confessou, Ruth. Deixava ou não deixava? Deixava, sim. Para você pagar o que você fez. Ainda ia ser pouco. Eu queria você e o Marcos apodrecendo na cadeia. Tô cansando, sabia? Deixa que eu remo. Não pode deixar, porque a gente tá longe ainda, né? Olha essa correnteza. Também não tá dentando mais. Tô cansada. Sei lá, eu acho que o tempo tá virando. Tchau, tchau. Abertura 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não acredito, sabia? Eu tô crente que vou chegar aqui e te encontrar toda alegre. Afinal de contas, você ganhou um beijo, né? Que beijo! Sou ordinária. Você não presta, Raquel. A gente não acerta as contas hoje porque meu pai tá aí fora com o Marcos. Mas você não perde por esperar. O que você faz para mostrar? É só no meu pai, né? O que você quer fazer, controlar. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Só que você quer fazer. Eu preciso de você, eu vou ficar. Eu quero ficar. O meu pai, o meu pai, o meu pai. Eu quero ir em cima do meu pai. Eu quero ir em cima do seu pai. Oi? Raquel. Eu vim te buscar. Você falou com seu pai? Ele disse que você não tá grávida. Que ficou desequilibrada com as contras que ele fez e veio embora. Lembra que antes de você viajar eu queria te falar uma coisa? Era isso? Não. Não. Não era isso, não. É muito mais sério. Eu queria ter falado. Não fala mais nada. Não fala mais nada. Não precisa. Eu já sei de tudo. Sabe? O quê? O que você tem pra me contar eu já sei há muito tempo. Eu vou... O quê? Quem conhece os segredos da imaginação Não se perde nem perde a razão 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 Da lua Da lua Da lua Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Obrigado.